E aí, gente, tudo certinho? E aí, pessoal, me falando... Mais um episódio de Build Battle pra vocês aqui com o Leinor do nosso lado. O cara da voz sexy. Eu tô com essa fama de voz sexy. Pelo menos é a única fama boa que eu tenho. Porque as outras é tipo de não construir as coisas interiormente. Mas tem uma fama boa legal também. Tem, sim. O pessoal te adora, Leinor. Não, não. Sabe qual é a fama dele? É de ser um cara que mais faz martelo legal pros outros. Martelo do Thor. Eu ainda acho que foi mal votado aquilo. Pois é, também acho. Foi marmelada. E se vocês não viram o último episódio de Build Battle, assistam que vocês vão saber do que a gente tá falando. E se você quiser fazer algo diferente, tanto no nosso canal quanto no canal do Leinor, vai ter a visão dele lá. Se vocês quiserem ver como foi o complexo sistema de montagem da televisão e do martelo dele. É isso aí. E eu cansei de ficar nos bastidores. Agora eu também quero jogar e também quero fazer minhas construções. Tô com medo de ser feio, mas eu vou tentar. Bom, vamos ver o que nos aguarda hoje. Pronto, gente? Boa sorte. Vamos lá, então. Eu espero que eu tenha uma coisa boa. Que vença melhor. Eu. 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 O que será que vai ser pra nós? O que será que vai ser pra nós? Ai, gente, eu costumo ter muita sorte. Ai, ai, ai. Eu sei que vai ser uma... Que isso? Droide. Droide. Puxa vida. Como que eu fiz isso? Puxa vida. Puxa vida. Cara, eu vou ter que fazer uma coisa que eu sei que não vai dar certo em 4 minutos, mas eu vou ter que fazer. Ah, puxa vida. O que? Eu vou ter que fazer. É a mesma coisa que eu vou fazer. Não sei se vocês já viram o primeiro episódio do Star Wars que todo mundo odeia. Ah. Tem, tipo, aquele droide que é tipo um droide meio que foi uma bola. Ele entra dentro da própria bola. Eu vou ter que fazer. Ah, mas um droide é um robô, não é? Sim. Acho que qualquer robô serve, mas eu quero fazer pra nós. Eu acho que qualquer robô serve. Ai, gente. Eu sinto que eu vou falhar miseramente com isso, mas eu vou falhar e vou ser feliz falhando. Eu quero ainda achar os blocos. Onde é que tem bloco de diamante nesse negócio? Vai de ciano mesmo. 4 minutos. O negócio já tá na minha tela, assim. Tá, cara, é outra cor. Ai, ai, ai. Maldita coisa que a gente tem que fazer coisa grande. Se eu fosse uma coisa pequenininha, ia ser tão mais fácil. Não, faz um traço grande. Faz um traço grande. Ai, eu não mandei tu fazer nada grande. Faz um traço grande. Meu Deus. Eu tô fazendo aqui a cabeça. Ainda faltam os braços. Eu também tô fazendo as patas aqui. Patas? Meu Deus. O meu tá muito pobre. Muito pobre, amor? Os caras estão fazendo cabeça, empatas. Os caras estão fazendo os humanoides. Mais ou menos. Ai, essa maldita coisa de eu fazer o negócio... Não, pelo amor de Deus. 3 minutos na minha tela já. De fazer o negócio... Não muito bem medido... Faz com que nunca fique proporcional ao que eu quero. Tomara que dê certo. Redstone, redstone, redstone. Rápido. Os caras, tipo, já estão usando redstone. Ah, meu Deus. O que foi isso que eu fiz? Caramba. Esse aqui quebra. Deixa eu ver. Tem alguma coisa errada. Ah, esse aqui eu também quebro. Meu Deus, não vai dar tempo. Ah, não vai dar tempo. Ai. O problema é que eu não consigo repetir pro outro lado. Assim, eu espero muito que tenha um fã de Star Wars aqui. E pra entender o que eu tô fazendo. Pra votar no meu negócio. Senão ninguém vai entender nada e eu vou ficar, tipo... Oi. Que coisa horrível é essa que você fez? Tipo, foi. Se a gente pudesse ganhar ponto por vontade, eu acho que eu tava bem. Mas ninguém vai dar ponto pra gente querer fazer algo. Gente, eu tô... Eu tentei. Eu tentei. Eu vou tentar fazer aqui. Deixa eu ver se eu acho uns botões aqui. Vou tentar fazer, tipo, um circuito de fala. Ah, tem... Curcuito de fala. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. A gente já fez o robô. Já tá fazendo circuito de fala. Fazer um negócio aqui assim. Olha, gente. Isso aqui... Eu não vou falar agora. Isso aqui parecem mamicas. Melhor não. O que que parece o quê? Pode dizer o que que era pra ser isso aqui? Um minuto. No que que eu posso melhorar? Deixa eu ver. O que mais que tem um robô? Não, deu feio. Deu epic feio no meu. No teu? Por quê? Porque não vai dar tempo de fazer um R2-R2 aqui. Nossa, o cara vai vir mais complicado, sabe? Uma ostentação de robô. Ah, eu nem vou tentar fazer mais. Era isso aí. Isso aqui parece, sei lá, uma barata voadora do espaço. Ah, o meu parece mais um barata que você. Garanto isso. O seu não parece tanto barata quanto o meu. Quando você ver o meu, você vai descobrir por quê. Eu queria fazer um R2-D2. Eu achei que fosse dar certo. Um R2-D2 ali não é redondo? Ah. Ele meio parece muito barata. Mas e como é que tu vai fazer redondo? Uma latinha de lixo. Latinha de lixo? Ah, minha nossa. Cinco, quatro, três, dois, um é agora. Ah, tudo bem. Ah, esse eu tenho que ganhar. Pelo menos uma vez na minha vida. Ah, robô do Android. Ah, legal. Gostei. Legal, legal. Gostei. Eu vou dar um ok porque tá 2D. Gostei. Ah, legal. Gostei. Eu tive muito trabalho pra fazer uma coisa 3D. Gostei. Mais prático. A gente quer inventar de fazer coisa complexa. Júnior Guimarães. Ai, meu Deus. Que isso, Júnior? Ah, eu passei aqui 2D2. Júnior, isso aqui parece um pulso d'água ou sei lá o quê. Ai, gente. É o R2, CD2. Eu não tenho tempo de votar. Ah, esse aqui tá pior do que eu, ó. Ai, amor, eu não consigo votar no teu. Ah, não, mas tem aqui. Não deu tempo de votar no teu. E agora? Agora eu fiquei sem voto. Ah, droga. Foi muito rápido. O que é isso? Um ventilador? Não tem a mim que deve que isso seja. Isso é um drone. É um drone. Tá, vou dar ok porque pela intenção... É, dá um ok. Pupi, não, não, não. Não dá ok pela intenção. Tá ok. Isso aqui é um esqueleto? Caramba, meu. Isso aqui é um esqueleto. Não, não. Tá meio descentrada. Tá melhor que o meu. Tá melhor que o meu. Eu vou dar um pulo porque eu não guardo essa cabeça descentrada. Não. O que é isso aqui? Deixa eu ver. Leon Rode. Ok, 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 ok. 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 Minha R2, D2 foi feio. Foi, foi feio. Olha que lindo. Esse droide, cara. Nossa! Que legal. De qual é aquele jogo? É, aqui é de Star Wars. O robô que vem rodando. É, o robô que vem rodando. É legal que as páginas de tiro, ó. Olha, ganhei um epic de alguém. Drac Wolf. Oh, meu Deus. Eu dei legendário pra esse cara sem querer. Tá, não, mas ele fez um... Ele fez filho, pelo menos isso. Ok. Olha, vamos ver, vamos ver esse da Mia. É da Mia! É da Mia, Júnior. É da Mia. Agora já foi aqui, tá? Good. É um da Mia, Júnior. Good. Eita, o que aconteceu? Já apagou a luz? Esse é o R2, D2. Esse é o R2, D2. Não é o reatão nuclear. Esse sim, Júnior. É, esse é o mais bonito que o meu. É, só não sei por que que apagou a luz aqui. Ó, claro, agora eu ganhei. Ganhou o Leinor! Obrigado a todos vocês. Não, o Leinor ganhou. Que apoiaram o meu drag. Eu fiquei em quarto lugar, gente! Olha, eu fiquei em décimo, mas tudo bem, ninguém repara as coisas. É, o teu, o teu, infelizmente, não falou. Não deu certo. Foi um fail. Ai, 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 espero que agora seja mais tranquilo, né? Agora eu quero o meu primeiro lugar. Vai ficar esperando. Não, hoje eu... Nada, eu fui melhor que tu. Hoje eu comecei bem. O que que é? Caramba, meu! Como assim? Putz! E olha que eu já fiz um cavalo no outro dia, não sei o que é de vocês. É? Tá, vamos lá. Meu Deus. Puxa vida. Meu Deus. Tá, vamos começar com o básico. Depois a gente complica. Ai, não dá pra ser que isso aqui é areia. Não vai ficar, droga. Vou fazer de terra mesmo. Ai, vamos tentar isso aqui. Isso é um camelo escuro. Vamos botar aqui. Eu tô quase fazendo um leão aqui. Meu Deus. Eu acho que vai faltar lugar. Meu Deus. Meu Deus. Eu acho que ninguém sabe a diferença entre um dromedalha e camelo. Então se eu fizer um dromedalha, ninguém vai reparar, né? Bem lembrado, Leila. É a quantidade de corcovas, não é? É, a camelo é duas. A camelo é duas, a dromedalha é uma, né? A dromedalha é uma. Mas eu não ia lembrar disso, eu ia fazer uma só. Valeu. Não, mas pode fazer uma só. Ninguém vai perceber. Tá horrível isso aqui. Putz. É. Tanto jogo pra jogar, você não joga nem de capim de battle. De capim de battle. A gente tem que passar pra essa experiência uma vez na vida, né, Jun? Ai, ai, ai. Pra aprender a passar vergonha na frente do mundo. Meu Deus. Pessoas da Ásia te assistindo, Leila. Do Japão. Da Croácia. E tu fazendo um camelo. Da Grécia. Da Grécia. A gente tem ninguém da Tunísia, do Marrocos, que realmente deve ter camelo. Não, mentira. Tunísio e Marrocos não tem camelo. É tipo o do Egito pra lá. Então, desculpa você que é da Tunísia e do Marrocos. Nossa senhora, gente. Que que é isso que eu tô fazendo? Nossa. Eu não queria deixar o rabo do camelo diferente. Três minutos, cara, não? Meu Deus. Que que se faz em cinco minutos? Tá, vai ser isso aqui. Não tá legal aqui, né? Não tem muito o que preencher aqui, né? Eu não sei se eu faço... Uma decoração. Cadê meu slab? Cadê meu slab? Achei. Slab. Agora isso vem aqui. Isso vem aqui. Isso vem aqui. Ai, é. Não tá legal, mas tudo bem. Eu preciso fazer essa corcunda desse camelo direito. Nossa, a minha corcunda tá tão linda que eu nem te conto. Ah, eu quero... Isso aqui vai ser disso aqui. Ah, já sei. Eu vou botar areia. Vamos lá. Vou fazer o resto, já que isso aqui não deu muito certo. Tá. Ah, daqui de... Agora, como é que eu quero fazer o rabo? Tem que dar uns efeitos especiais aqui também. É, tem que dar uns efeitos especiais. Porque o pessoal gosta de... Eu já sei como é que ganha a Beauty Battle. É só se decorar o cenário em volta. Assim que você for pra ganhar. Então você que tá assistindo esse vídeo, diga pra você. Quanto tempo faz? Ai, meu Deus. Um minuto. Declare o cenário em volta. Tipo, é assim que a gente vê quem sabe realmente construir, sabe? Você tem quatro minutos pra fazer alguma coisa. Você tem quatro minutos pra fazer alguma coisa. Você consegue decorar o cenário. Tipo, em quatro minutos pra fazer um camelo, você é tipo o mestre. Vou tentar fazer uma palmeira aqui também. Vamos ver se eu consigo. Em um minuto. Tem um minuto pra fazer uma palmeira. Tem folha, 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 folha. Condição, condição, condição. Colocando essa construção. Folha, folha, folha. Gente, que loucura. Que pena que não tem árvore pronta, né? Tem. Bota as árvores e bota banhe mil. Ah, mas não tem palmeira pronta. Tem árvore de acássia. Ai, gente, não dá. Trinta, não. Acabou. Meu Deus, tá horrível. Meu Deus. Não, vai, mim. Primeiro lugar, mim. Primeiro lugar. Ah, quero ver, mim. Ai, tão horrível, gente. Tão horrível. Primeiro lugar, mim. Não, detalhe que eu fiz o camelo tipo em 30 segundos e o resto do tempo eu tô decorando o cenário. Só falta perder por causa do camelo. Não, eu vou perder por causa do camelo com certeza, amor. Ah, seja o que Deus quiser. Vai ser isso aqui. Sete, seis, cinco. Ai, não vou conseguir chegar do outro lado. Pimba. Tá. Vamos lá. Pronto. Ai, que medo. Ó, quem é o primeiro? Ah, ficou bonitinho. É um rato. É um rato. É um rato. Eu vou dar um good pelo cenário porque ele aprendeu comigo. Viu só? O camelo. Olha esse camelo derp aqui, olha se uma mula. Esse merece um good. Merece um good, good. Eu dei errado, good. Todo mundo vai ganhar good, né? Porque todo mundo sabe fazer camelo. Good, good. Olha o meu aqui agora. Ah, tá legal. Tá legal, gostei. Parece que ele... Puxa vida, como é que era? Tinha um monstro assim também no Star Wars, não tinha? Ah, deve ter um monstro de todo jeito. Que isso? É uma tartaruga. Meu Deus, que coisa horrível. Não, é uma tartaruga. Não, tem até o condutor do camelo aqui, ó. Do camelo? Que isso é um rato de terra. Ah, obrigada. Um rato de terra vai ser o nome do episódio. Gente, que isso? Que isso? Ah, tá, entendi por quê. Tá, é. Então, por quê? Tipo, oi, eu não sei fazer camelo. Tchau. É. Ó, esse aqui soube trabalhar o cenário. Ele vai ganhar um good só pelo cenário. Isso aqui parece aqueles dinossauros. Não. Na verdade, não parece nada, né? Mas assim, eu gosto de que você sabe. O que é esse troço rosa que ele botou aqui é pra ser... Ah, é. Então, mais uma tartaruga. Mais um little foot. É. Ok, ok. Ok, ok. Não tem cenário, ok. Não tem o cenário. importante cenário. Isso é um elefante. Caramba, isso aqui não tem cara. Assim, parece que deram uma panelada na cara do... Não tem o medalho, né, Leila? É um do medalho. Esse eu vou ter que dar pulpo, porque ele não sabe a diferença entre o medalho e o camelo. Entendeu? Aqui, mais um rato, só que esse já era ele. Não tem nem por conta. Gente, que coisa escura. Ok, ok. Se esforçou, se esforçou. Se esforçou, se esforçou. É, ele escreveu uma placa. Vou ter que mudar pro ok. O que ele escreveu? O rato ganhou, cara. O rato ganhou. Eu não sei se o rato ganhou de mim. E o Leila era em segundo, gente. Que absurdo. Ah não, eu fiquei em décimo, droga. Ai, ai, ai. Acho que depois desse absurdo, tem que até acabar esse episódio. Pois é, gente. O Leila tem que ir comigo. Mia, vem pro nosso lobby que é mais fácil. Estamos no 41. Opa. Ô, Leila, tem uma coisa legal. Enquanto a Embraer não vem. Olha pra cima. Uou, meu Deus. Dá pra jogar isso? É muito legal, né? Muito legal. Nossa. Muito bem feito. Os caras são muito criativos. Estou aqui, amor. Os caras são muito criativos. Coisa de só quem olha pra cima. Vamos finalizar aqui na frente do controle. Vem cá. Vamos lá. Eu tava gravando isso aqui tudo até agora. Mi, hoje é contigo. Quando você falar já, eu começo a gravar. É. E aí, pessoal? Depois de ter sido humilhada, literalmente, nessa batalha. Mas foi muito divertido. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Gente, se vocês gostaram, não esqueçam de deixar aquele like, aquele favorito. Compartilhem o vídeo nas redes sociais, seus amigos, Facebook, Twitter, Google Plus. Cada compartilhamento. Vocês estão levando os nossos vídeos pros amigos de vocês. Vocês estão trazendo gente nova pro canal. Vocês estão ajudando o canal a crescer. Muito obrigado, mesmo pelo apoio que vocês estão dando. Leinor. Eu. Becadinhos? Becadinhos. Então, gente, obrigado a vocês que estão assistindo. Eu vou falar... Like favorito sempre! Com essa minha voz maravilhosa, essa intonação ótima. Eu vou falar pra você. Like favorito sempre. Olha, a gente trocou, assim, com a Mi. Eu tenho que fazer a voz da Mi ali e fazer a minha. Acho que vai ser um negócio legal. Mas se você gosta de ver martelo e... Televisão e camelos. Dá uma passada lá. E robôs. E rato de terra. Rato de terra. Isso não. Você vai ver isso tudo e muito mais no canal do... Não, não é no canal do Teixe. É aqui, tá? Mas vai lá no meu canal. Então, gente, oi. Legal. Agora, dá like aí nesse vídeo, tá? Eu sei que você gostou do camelo. E eu sei que você sabe que o meu camelo foi pro meu lugar. Não foi o outro. Então, obrigado por assistir. Obrigado, meu lado. Tá, gente. Por hoje era esse então. Ficamos por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Fala, Leinor. Tchau. Like favorito sempre. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Beijo.